Vocês devem ter ficado sabendo deste caso aqui, envolvendo um motorista da empresa Sambaíba. Após um desentendimento entre um motorista e um passageiro, ocorreu este acidente. E o canal Vai de Ônibus vai lhe mostrar como você deve proceder no caso de presenciar algo desconforme nos ônibus do transporte público aqui da cidade de São Paulo. E aí passageiros, eu sou o Márcio do canal Vai de Ônibus que está em operação desde 2018 trazendo temas inéditos no YouTube. Para vocês que me acompanham desde essa data, estou repostando novamente todos os vídeos antigos. Então muitos dos vídeos que vocês verão sendo postados atualmente estão com dados de 2021, 2020, 2019, ok? E agora, este é um vídeo inédito mostrando como você deve proceder no caso de presenciar algo de errado no transporte público por ônibus da SP Trans e da EMTU. A inspiração deste vídeo foi nesse caso aqui, onde ocorreu um grave acidente com um passageiro que discutiu com o motorista e o final foi este acidente muito grave. Olha, não estou defendendo o motorista nem nada, mas pensem só nesta situação. Este acidente ocorreu num final de semana de carnaval. Então imagine só o estresse, a putaria que devia estar dentro do ônibus com um monte de vagabundo entrando sem pagar passagem, sem usar máscara e fazendo toda aquela zona depredando o ônibus. E eu pude comprovar isso ao vivo. Viajei muito de ônibus, trem e metrô no primeiro final de semana de carnaval. Por todo lado se via vandalismo, sujeira, até mesmo aqueles botões de emergência dos trens e do metrô foram danificados. E quanto aos ônibus, a mesma situação. E presenciei muitos daqueles martelinhos que ficam ali na parede dos ônibus arrancados, pichações, bancos rasgados, enfim. E o motorista tem que ir lá fazer esse trabalho com toda essa zoação putaria nos seus ouvidos e não poder fazer nada. Sem falar ainda o trânsito infernal com a porra de tanto bloco cagando a cidade toda. Sem CT, sem ISP trans, o motorista tem que se virar pra descobrir o caminho pra não sair do seu itinerário. Sem falar ainda que foi justamente a Sambaíba que teve uma greve esses dias porque não estava pagando direito os seus funcionários. E agora imaginem só o psicológico de um motorista que tem que aguentar a putaria de carnaval, trânsito infernal, sem saber se o seu pagamento vai cair no dia certo ou não. E ainda vir alguém reclamar porque ele estava sem máscara. Sendo que a própria pessoa estava vindo de um, sei lá, de um vale de carnaval, alguma coisa assim, onde estava todo mundo se lascando pra esse negócio de pandemia. Mas só porque entrou no ônibus, só porque o motorista estava sem máscara, fez todo aquele barraco e deu no que deu. Se você ver alguma coisa de errada, se liga no procedimento para fazer a sua queixa. Não vai discutir com o motorista, com o cobrador, com o fiscal. Faça isso aqui, ó. Fale ao motorista o que está acontecendo. Se ele não atendeu, achou ruim, reclamou, não discuta. Você pega o seu celular, tira uma foto ou grave o problema. Tira uma foto do número do carro. No caso, todos os ônibus SP Trans tem o número na entrada do ônibus, nas portas. Por este número aqui, que identifica a empresa, também anote a linha dia e hora da ocorrência. Todo celular tem um bloco de notas. Ou você pode anotar até mesmo no WhatsApp o dia, a hora e o número da linha desta ocorrência que você presenciou. Entre no site da SP Trans, mas aí você precisará fazer um cadastro e isso demora um certo tempo e é muito chato. Para ser mais ágil, use as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, que a SP Trans e a MTU tem um perfil lá. Aí você grava um vídeo relatando o caso ou poste a foto do problema que você viu nos ônibus terminais, etc. Daí você marca o arroba SP Trans oficial ou mande uma DM no Twitter, no Instagram, cobrando uma providência. Agora, se o problema que você viu foi no ônibus metropolitano EMTU, marque o arroba EMTU também, no Twitter e no Instagram. Embora eu não bote fé que a MTU vai tomar alguma providência. Como vocês já viram em vários vídeos aqui do canal Vai de Ônibus, a MTU quase nunca está presente com fiscais nas ruas. Então, não acredito que ela vá tomar alguma providência. Pelo menos, no caso da SP Trans, eu já fiz uso disso e funcionou muito bem. Olhem só, num ônibus da Santa Brisa, o carro 11766 estava chovendo e começou a pingar muito dentro do ônibus. Uma tremenda goteira no teto. E nos dias seguintes, esse carro foi tirado de operação até ser reformado ou consertado esse problema. Também ocorreu um caso de um ônibus da Gato Preto. Estava com os parafusos soltando naqueles bancos em cima do motor. Bati uma foto e mandei uma DM pra própria Gato Preto. Eles me responderam dizendo que iriam verificar o ônibus e corrigir o problema. E um caso mais recente que está me torrando a paciência é a maldita ventilação dos ônibus da Santa Brígida que continuam funcionando muito diferente dos ônibus da Norte Bus. Os ônibus da Santa Brígida, você sente mais calor dentro do ônibus que do lado de fora. Eu já tirei fotos, mandei um e-mail pra SP Trans e eles me responderam que o ônibus estava funcionando com a ventilação inadequada. O problema é que eles talvez verificaram um carro, mas todos os outros continuam funcionando exatamente a mesma merda. Por sorte, aqui no Morro Doce tem os ônibus da Norte Bus. Então Santa Brígida mesmo, eu faço questão de não pegar ou só pego aqueles que não são de ar-condicionado. Muito obrigado se assistiram até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e claro, faça aquele patrocínio pro canal Vai de Ônibus continuar trazendo temas inéditos no YouTube a respeito do transporte por ônibus aqui na cidade de São Paulo ou até na região metropolitana ou em grandes cidades aí do estado. É isso aí gente, até mais! Tchau! Tchau!